Sabíamos que era importantíssimo ganhar hoje, custou o que gostasse e neste caso custou muito. Um jogo com muitas reviravoltas, com uma exibição menos capaz da nossa parte, mas realmente é mais importante ressalvar a nossa reação e a nossa personalidade após o 3-2 e dizer que estamos aqui, que estamos bem vivos, que estamos unidos e prontos e preparados para os jogos que aí vêm porque esta vitória foi muito importante. Um alívio? Claro que é um alívio para todos, principalmente depois de estarmos a perder e como eu disse anteriormente, é importante ressalvar a forma como nós reagimos e conseguimos a vitória, o que foi super importante.